Música Mas, Seli, muita gente perguntou, é um momento desagradável, mas tem que se fazer essas perguntas. Mas, houve uns anos, alguns poucos anos atrás, que você teve problemas de saúde, a saúde abalada. É, eu tive um câncer de mama e foi praticamente assim no comecinho, bem assim no início. É uma coisa que, hoje em dia, eles falam tanto em prevenção e tudo, quanto mais no começo, né, as chances de você se curar são maiores. E eu, há cinco anos, tive um câncer de mama e fiz uma cirurgia e fiquei praticamente boa, não tive mais nada. Mas, depois, com o decorrer desses anos, eu tive algumas metástases. E, agora, como você está vendo, estou aqui, graças a Deus, já passei por vários tratamentos, que você deve saber que não são fáceis. São tratamentos, assim, né, dolorosos, desgastantes. Mas, que você tendo uma cabeça boa e você sabendo trabalhar esse lado, você consegue levar isso com força, coragem. Porque eu acho que é isso que a gente precisa. E a gente sabe que tem lá em cima a pessoa que, Deus, Jesus, Nossa Senhora, que eu gosto muito, sou, assim, devota de Nossa Senhora. E que me ajudou muito nesse período. E, graças a Deus, Vaccaro, todas as vezes que eu tive algum problema, eu fui atendida, o tratamento foi, assim, excelente, deu resultado. E, graças a Deus, estou aqui, inteira, vivendo o dia de hoje, como eu estava falando para você, que a vida é um presente de Deus. E ela tem que ser vivida da maneira que você achar que tem que ser vivida. Cada um tem seu modo, seu estilo de vida. Mas, vivendo o dia de hoje e enfrentando, porque as coisas estão aí acontecendo, você, hoje, você pode estar aqui e, de repente, segundo, você tem um, né, um infarto. Foi quase o que aconteceu comigo. Quer dizer, então a gente fica sempre com aquele medo, né, dessa doença, do câncer, de voltar e tal. Mas, que a gente já, como eu já venho trabalhando isso já há alguns anos, você enfrenta. É difícil, não vou dizer, é difícil, mas você consegue enfrentar. E hoje eu estou bem, graças a Deus. Estou fazendo um tratamentozinho de, praticamente, de, como se fosse uma manutenção, uma vacina, para ver se controla bem isso aí. Continuo, porque quando você começa a ter, né, metástases e tal, o negócio já começa a ficar mais complicado. Mas, graças a Deus, eu estou bem, como vocês estão vendo aí. E a gente vai enfrentando o que, e outras coisas, e o que a gente tiver que enfrentar na vida, a gente vai enfrentar. Com saúde, confiantes em Deus. Confiantes em Deus, porque ninguém está livre de ter algum problema, ou esse ou outro. Mas, a gente tem que enfrentar com coragem e lutar, porque a vida é gostosa, viu. Acho que você tem que, mais é que enfrentar, e achar que não vai ter nada. O bloco está no final. Uma perguntinha rapidinha nesse final de bloco, Celi. Mudou o seu conceito sobre a vida? Você quer viver o dia de hoje? Você tem planos futuros? Eu acho que a gente muda. A cabeça da gente fica, você, os valores, né, você, não falam que a gente também aprende com a dor, né. Você fica mais forte, fica mais, e eu acho que isso é uma verdade mesmo. Você, quando tem um problema desse, você sabe o que é. Mas, o futuro, eu acho que, ninguém sabe. Então, eu penso em o dia de hoje, amanhã é um novo dia. Se você tem algum probleminha hoje, eu já penso assim, amanhã é outro dia. Amanhã eu vou estar melhor, amanhã vai ser outro dia. Então, muito pra frente, assim, eu acho que é preferível o hoje. O hoje. Hoje, da forma... Que bom que eu estou viva. E vamos tocando. Principalmente da forma como se vive hoje. Tem que se viver o momento, o dia presente, não o dia seguinte. Temos um intervalo. O Eduardo ficou lá só prestando atenção. Ele ficou sério, não tem nada a dizer, Eduardo. É o que, realmente... Eu fico emocionado. Desculpa. Tudo bem. Entendemos esse momento. Agora temos um intervalo. Depois temos o último bloco de um papo que eu gostaria que se estendesse por muito mais. Tchau.